Bom dia, boa tarde e boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo Deus na frente e nós no vácuo sempre Vamos falar aqui galera desse vídeo sobre a continuação do que eu já fiz aí antes Quantas entregas que eu fiz para ganhar o valor que deu lá R$ 370,00, beleza? Então, você que está chegando agora, que está caindo para a queda, seja bem-vindo Curta, compartilhe e comente, estamos saindo aqui da Lapa Zona Oeste, Oeste Então, vamos falar sobre pizzaria Sobre quantas entregas que eu fiz para ganhar esse valor aí de R$ 370,00 Beleza? R$ 368,00, deu R$ 370,00 porque eu ganhei uma caixinha lá Mas quantas entregas que eu fiz E aí eu vou estar mostrando para vocês, estou com um papelzinho aqui Você que está chegando agora, que não me conhece, sou Mauro Motoka Faço os vídeos, os conteúdos aqui para o YouTube Faço... sou motoboy, né? Em São Paulo Há mais de 20 anos Se gostar do vídeo curta, compartilhe, comente Não esqueça de deixar aquele like maroto Clica no sininho para estar recebendo vídeos novos, que não vai estar postando bastante conteúdo agora Está vindo novidades aí Para o canal Certo? Não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo aí Facebook, Mauro Oliveira Instagram, Mauro Motoka Nossos parceiros que estão aí abaixo aí Leste RR 13 Radial Tel Jaquetas Muito obrigado pela parceria Por confiar no nosso trampo aí E está vindo mais uma parceria nova aí Estamparia Primos Logo mais não vai estar falando dela aí Então, galera, me segue lá no Instagram Está na descrição do vídeo aí No meu Facebook Tem muita coisa aí que nós solta Primeiro no Instagram Para poder soltar aqui, tá ligado? Porque o Instagram é mais rápido, né? Se você não me segue no Instagram É arroba Mauro Motoka Beleza? Então Como eu estava falando Quantas entregas que eu fiz na pizzaria Para dar esse valor que eu fiz no vídeo anterior aí Vou parar ali para mostrar para vocês Que eu trabalhei na quinta Na sexta No sábado e no domingo Assista os vídeos até o final Aí se puder Para dar uma força para nós Compartilha com os amigos Vamos Vamos em busca do progresso Para ali Aí eu Aí eu Ali tem retorno? Tem Aí eu já paro ali Já mostro para vocês os valores Das entregas E quantas entregas que eu fiz Para dar esse valor aí, beleza? Se é novo aqui já sabe, né? Não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda muito Na divulgação do canal Compartilha com os amigos aí Para ajudar nós a chegar aos 10k Aqui dá Dutra Pegar marginal ali Porque nós vamos para Santana agora Então galera Vamos começar aqui Quinta-feira Quinta-feira Fiz dois Quatro Cinco Entrega 76 reais Na quinta 73 reais Tá bom? Porque as taxas deles lá É boa, mano É seis reais Cinco reais Quatro reais A mais baixa lá Acho que é quatro reais Ou é cinco Só que é aquilo, né? Um é da casa, tá ligado? Um é da casa Mas aí até então Tá bom Eles pagam Trinta fixo Mais as taxas De entrega Tá ligado? Parar aqui na sombra Né, mano? Parar na sombra Ali rapidão Vou mostrar pra vocês Aqui Então galera Na quinta eu fiz Dois Quatro Cinco entregas Deu 73 reais Na sexta Fiz duas Quatro Seis Oito Dez Doze Treze Cento e quatro reais No sábado Fiz menos Duas Quatro Seis Oito Dez Onze Cento e oito reais E no domingo Que foi o último dia Fiz Duas Quatro Seis Oito Fiz Oitenta e três reais Tá bom? Totalizando Trezentos e sessenta e oito reais Então Quanto a entrega Que eu fiz ao total? Duas Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte 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 e duas Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e duas Trinta e quatro Trinta e seis Trinta e sete entrega Totalizando E lá tem umas taxas Tá vendo aí? Quatorze Tem taxa de treze Tem taxa de cinco A taxa mais alta Que eu fui lá Essas de catorze Que na verdade É quinze reais Tá ligado? A taxa Mas aí fica um pra casa Então é catorze Nosso E um da casa As de cinco É seis a taxa Uma é da casa E cinco é nossa As de sete É oito Uma é da casa E sete é nosso Beleza? Ah, amor Mas compensa Eu acho que compensa, né, mano? Pra quem tá em busca Do progresso, fio Tá afim de trampar Tem que correr, né? Então deu Trinta e sete entrega O total, é isso? E Eles pagam Trinta fixo E essas taxas Que vocês viram aí Taxa de sete Taxa de seis Taxa de oito Taxa de De catorze Taxa de Treze Várias taxas Só que eu acho Engraçado lá Porque às vezes Você vai nenhuma Eu fui nenhuma entrega Vai vendo Duzentos metros Dá pra ter ido a pé Eu só não fui a pé Porque Senão os caras falam Você tá pagando a taxa Tem que ir de moto Tipo Era dois quarteirão Pra baixo da pizzaria Um quarteirão Na verdade Era num prédio de trás Deu Seis reais a taxa Seis reais a taxa Eu botei no Google Lá pra ver Dava duzentos metros Aí você vai Nenhuma que é Dois km Três km Os caras pra dar cinco Porque o sistema Dos caras é louco Tá ligado? Os próprios caras lá Os meninos que trabalham lá Mais tempo lá Falam O sistema deles lá Tem que atualizar Pra atualizar essas taxas aí Tá ligado? E qual o horário lá? O horário lá É tipo assim Lá Começa seis horas Mas ninguém nunca chega Seis horas E Na quinta Foi até Dez e meia Onze horas No sábado Na sexta Até onze e meia Parou de pegar Entrega onze horas Aí Até fechar lá Os papéis Tudo Onze e meia No sábado Meia-noite No domingo Onze horas Dez e meia Tinha parado tudo Tinha parado De pegar pedido Onze horas Nós paramos Nós estávamos em casa já Tá ligado? Não é tão Puxado Não É cansativo Porque eu já trabalho No contrato Durante a semana toda Né mano E aí final de semana O corpo já não tá mais aguentando Mas nós estamos em foco Estamos no foco aí Aqui é a marginal Sentido Dutra Nós estamos no foco Do cachorro louco De pegar a moto Então nós vai Vamos ver se nós Põe pra derreter Pelo menos um urninho Nesse baque Aí pra ver se nós Aguentamos Peço a Deus Força aí Todos os dias Saúde Mas nós estamos Correndo atrás Dos objetivos Porque eu vou falar Pra você A caminhada Não é fácil não Depois vamos falar Que foi sorte Mas ninguém vê O corre que a gente Tá fazendo não É trampo E trampos E trampos Não tem Chamar por Deus Agradecer pela família E marcha Agradecer a vocês Também que estão Me ajudando Estão chegando Estão se inscrevendo Estão compartilhando Estão deixando o like Que é muito Bom O YouTube Tá recomendando Aí E marcha Nos trampos Uma hora Mas chega Quem falou Que seria fácil Mentiu E vamos que vamos Deus na frente E nós no vá Por sempre Obrigado de coração Você que tá chegando Tá se inscrevendo Tá compartilhando Mande sugestões De vídeos Pra nós estar gravando Aí Que nós estamos Meio desanimados Mas estamos aí Em busca do progresso Não Que nem o meu amigo Leandro Paizão Salve Leandro Paizão Fala Uma hora A nossa bola da vez Vai cantar Estamos aí Correndo aí Você tá com saúde Você tem disposição É só Meter marcha Nos trampos Agradecer Pedir a Deus Aí Pra nos livrar Dos acidentes Aí Dos Dos B.E.O. Que tem na rua Aí Focar no trampo Que Nós conseguimos Todo mundo consegue Todo mundo tem Desses objetivos Ter seus sonhos Tem que correr atrás Entendeu Fiz lá O Coisa Tá até na descrição Aí do vídeo Que eu falei No outro vídeo Do pixel Lá Não deu certo Mas Vamos pra cima Vamos pra cima Que nem meu parceiro Príncipe das entregas Fala Que o topo É nosso Chama Chama Entendeu Não tem como dar errado É acreditar em Deus Confiar em Deus E trabalhar Focar no trampo Que as coisas acontecem Estamos chegando aqui em Santana Daqui nós vamos na Cantareira Vamos lá pra Guarulhos Perto do aeroporto De lá nós vamos pra Águia de Aia Depois Vila Formosa Depois tem Dois na Vila Matilde E desço E hoje Até que não tá Tão calor não Porque esses dias aí Tava quente demais Não Não tá o que 39 graus Você tá doido Então galera Os objetivos A gente tem que correr atrás Porque Agradecer aí A todos que estão chegando Porque a gente sozinho Também não é Não é nada Se não tiver vocês Pra apoiar nós aí Até o final do ano Nós vamos ver se nós lançamos Um foguetão aí Com fé em Deus Fé em Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Então é isso aí galera Se gostou do vídeo Curta, compartilha Comenta Nos siga nas redes sociais Clica no sininho Pra tá recebendo vídeo novos Que o Youtube Tá bugado Não tá mandando os vídeos Compartilha com os amigos Deixa o seu like Que nos ajuda a crescer Aqui no Youtube Também A meta pra esse ano É chegar aos 10k Tamo com 9.670 Aos pouquinhos aí Nós tá chegando Beleza Se gostou Já sabe né Compartilha com os amigos Deixa aquele like maroto Pra tá ajudando A divulgação do canal E vamos pra cima E vai ter bastante conteúdo Sobre pizzaria Sobre meu dia a dia aqui Pra quem me perguntou A câmera que eu gravo É um SJCAM M20 Que é da SJCAM M20 Tá vendo? E é isso aí galera Muito obrigado a todos Que estão assistindo até agora Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Aqui é a Brasleme Santana